Música Legal, não? Sim Tá Mariana, põe sua mão aqui, mão direita, 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 esquerda Vai, mão direita aí, e o pé esquerdo aqui Vai Larissa Pé esquerdo aqui Mão direita ali Aqui? É Você vai perder, você não pode cair não Mão direita aqui Larissa Pé esquerdo aqui Vai Fica aí, você vai perder Mão aqui, ó, direita Aqui? É Varei aqui, ó, o pé Música E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.